Render para Instagram. Como fazer um render na vertical ou quadrado utilizando o Lumeo? Fala galera do GrowArk, aqui é a Vicky e hoje eu quero te ensinar como fazer renders em formatos específicos para as redes sociais. Existe basicamente duas maneiras de fazer isso utilizando o Lumeo. Eu vou mostrar para vocês as duas maneiras de fazer isso aqui na tela do computador. Aqui eu tenho uma cena onde eu tenho uma imagem na horizontal. Essa imagem na horizontal por padrão no Lumeo vem 16 por 9 e todo mundo sabe que o Instagram tem um formato diferente que performa melhor a postagem se a gente postar num padrão ou 9 por 16 nos stories ou no feed quadrado ou até mesmo uma proporção, por exemplo, 4 por 3, uma proporção mais retangular. Mas afinal, como é que a gente vai fazer isso? Eu disse para vocês que tinha duas maneiras. A primeira maneira é a gente utilizar o render na horizontal, mas na horizontal virada. Como é que a gente vai fazer isso? Existe um efeito chamado câmera de mão. Ele fica aqui na categoria de câmera. Aqui, câmera de mão. E a gente simplesmente vai girar a câmera. Aqui, ela estava na posição 0, horizontal, como a imagem anterior. Se eu puxar a barrinha até o final, ela vai entrar 90 graus. E assim eu posso renderizar essa imagem aqui e depois girar diretamente no Instagram. E ela vai ficar com formato de stories ou até mesmo cortar automaticamente quando entrar no feed. A outra maneira que podemos renderizar em formatos diferentes é adicionando o efeito sobreposição de imagem. Ele fica aqui na categoria artístico 1. Eu venho aqui em sobreposição de imagem. Eu vou adicionar uma espécie de máscara. Ou, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho máscara para o feed no formato quadrado ou no formato de stories. Eu vou entrar aqui com o formato de stories, vou abrir. E aí, aqui, ele já fez essa sobreposição. E aqui, este é o centro que vai aparecer o meu render. Então, eu consigo verificar o que vai aparecer. Ele vai renderizar com essas laterais mais escuras. E aí, eu posso cortar. E depois, eu posso cortar essas laterais pretas com o próprio visualizador do Windows. Assim, a minha imagem de stories vai estar pronta. Eu posso adicionar também aqui a outra máscara no formato quadrado. Então, eu vou adicionar aqui o Instagram feed. E ele já vem aqui pronto para ser cortado no formato quadrado. Vocês podem escolher qual maneira vai ficar melhor para vocês fazerem. Lembrando que a dica número 1, utilizando a câmera de mão, garante uma maior resolução para a imagem. Porque a gente não precisa cortar nenhum pedaço. Já a maneira número 2, tem a sua vantagem, que não precisa ficar girando a cabeça para visualizar o render. Vocês podem escolher, então, para qual situação vocês vão utilizar cada maneira. Postem no Instagram de vocês e marca a gente. Para quem ainda não nos segue no Instagram, é a arroba__growarch. Que a gente vai ficar muito contente em ver a produção de vocês. Se tu não é inscrito ainda no canal, por favor, te inscreve e deixa o like no vídeo. Nos vemos no próximo tutorial. Tchau.